Fala galera do canal Tempest, estamos mais uma vez trazendo pra vocês um vídeo aí, desta vez vamos falar sobre montaria, ok? Montaria que você recebe aí no evento de novembro aí da The Light Beer, aonde você precisa acender aí 10 bazins pra conseguir aí esta montaria. Se você acender 9 bazins, você não consegue, se você acender 10 bazins, você consegue, então tem que ser uns 10. E aí você vai vir na sua cidade, qualquer cidade do Tibia aí, que tem aí o Papai Noel, o Santa Claus, que ele está em todas as cidades, e vai falar com o Papai Noel pra receber essa montaria. Primeira vez que você falar present pra ele, ele vai te dar o Achievement, ok? Ele vai te dar esse Achievement aí, ó, né? Congratulation, e especialmente Luminous Kit, que já é a montaria pra você, que é esta montaria top aí, ó, do Blythe Branger, tá? Essa é a montariazinha aí top, ele ilumina em volta uma luzinha vermelha de 6 SQMs e dá mais 10% de velocidade pro seu personagem. Maravilha? Quando você, em novembro, vai pegar as recompensas, lá, né, aqui em Casurdum, você vai clicar naquele baúzinho lá e pegar a montaria, a Moon Backpack, né? Essa Moon Backpack é aí, ó, com um documento que vai vir dentro dessa Moon Backpack. Lembrando que só pega a montaria quem clicou no baú. Se você comprar esse papel de alguém, se você achar ele no chão, ganhar de alguém, não vai conseguir a montaria, tá? Então não se iluda, não se deixe enganar se alguém quiser vender esse papel pra você, porque você não vai conseguir se você não tiver acendido os 10 de bazins e pega você mesmo o documento, ok? Então, é isso aí. Você conseguindo aí tudo, vai falar com ele, vai pegar o ativement e ele já vai te dar a montaria aí, o, né, a Blythe Branger. Então, olha só, a montaria é esta aqui, ó, ok? Que eu estou usando aqui agora, né, é automático, quando você fala com ele, ele te dá aí o ativement, já ganha aí, já vai pro seu esqueminha ali, ó, a montaria, ok? Tá aí, ó, a monte é esta aqui, ó, tá vendo? Assim que você consegue já ir o ativement, ela automaticamente já traz pra você aí a montaria. Maravilha? Então é isso aí, ó, muito fácil, tá? Eu tenho no canal aí, no vídeo anterior aí, eu pegando os presentes aí com o Papai Noel. A segunda vez que você fala presente, ele te dá mais alguns presentes aí, que podem ser vários, tá? No vídeo anterior, tá bom? Neste aqui é pra mostrar pra você como conseguir aí esta montariazinha aí, que dá mais 10% de velocidade. Uma luzinha vermelha aqui, ilumina aí, ilumina 6 esquemes ao seu redor, tá? E é isso aí, ó, a montaria do Blaze Brine. Top demais, né? Só consegue uma vez no ano, e só quem fez aí os 10 bazinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ok? A gente traz pro canal aí vídeos pra ilustrar como fazer as coisas, tutoriais, acessos, quests, tá? Pra aquelas pessoas que estão aí, ou recomeçando no jogo, esqueceram de muita coisa. Aqui já tem bastante tempo no jogo, mas nunca se ligaram em quests, em eventos, e agora começaram a fazer, tá? A gente, por enquanto, não está monetizado, o canal não é monetizado, precisa de mais de mil inscritos. Pra monetizar o canal, estamos aí com 590, 592 inscritos até o momento. Então, eu espero e conto muito com a ajuda de vocês de se inscrever, deixar o like pra dar engajamento, comentem à vontade. Se você já tem essa montaria, se já conseguiu acender os 10 bazinhos, e é isso. Forte abraço pra vocês, Tempeste na área, tamo junto e fui!